Nada é verdade, tudo é permitido. Primeira regra, mantenha sua lâmina longe da carne de um inocente. Segunda regra, esconta-se à vista. Terceira regra, nunca comprometa a irmandade. Esses são o credo e as regras dos assassinos, da irmandade dos assassinos em Assassin's Creed. Você pode ir primeiro até o último Assassin's Creed, que eu acredito ter saído do último, foi o Knight. Mas aí você passa pelo 1, pelo 2, nem lembro, pelo Brotherhood, pelo 2, eu acho, não me lembro muito bem. Pelo 1, pelo 2, pelo Brotherhood, pelo Revelations, pelo Liberation, pelo Freedom Cry, pelo Knight, que eu falei, o Rogue. Qual é o nome do outro? 3, eu acho que eu não falei, mas eu falei, desculpem. E você sempre vai ter essas regras, essa parte do greve e tudo mais. E elas fazem parte daquilo que os personagens principais têm que seguir. Nada é verdade significa que você não está ligado às questões morais, que as pessoas acreditam ser realmente verdade. Tudo é permitido significa que você pode fazer o que você quiser, desde que esteja pleno de suas faculdades mentais, lembrar que você vai ter um fim trágico com isso ou um fim glorioso. Então, vamos repetir isso aqui. Nada é verdade, tudo é permitido. Mantenha... Saiu errado. Nada é verdade, tudo é permitido. Primeira regra, mantenha sua lâmina longe de carne de inocente. Esconta-se a sua vista. Mano, saiu tudo errado. Vamos voltar tudo isso certinho, vamos fazer... Vamos montar seus efeitos no figurino. O crédito dos assassinos. Nada é verdade, tudo é permitido. Primeira regra, mantenha sua lâmina longe da carne de um inocente. Segunda regra, esconda-se a vista. Terceira e última regra, nunca comprometa a irmandade. São essas regras que fortalecem o credo. São elas que deixam ele mais forte. Bem, eu vou parando por aqui. Espero que tenham gostado. Assassin's Creed é um dos jogos que eu mais gosto. Eu tenho livros do Assassin's Creed aqui que eu adoro. E lembrem-se, nada é verdade, tudo é permitido. Adeus e mais um discurso nerd aí pra vocês.